Não, é pra acabar. Perdi meu travesseiro pros meus cachorros. Agora, silêncio, eu tenho que gravar. Olá, pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer uma dica topíssima, gente. Por quê? A pessoa aqui vai falar hoje sobre calçado, gente. Uma coisa que aperta muito o nosso dedão. E a pessoa aqui já tem um dedão que é virado numa batata doce. Então, pra não ficar com esse pé desse jeito todo arrebentado, que a pessoa tem que trabalhar a semana inteira, fica muitas horas em pé... Ui! Seu espeteiro! Então, pra não ter esses problemas, pra não destruir o seu dedinho, hoje eu vou trazer uma dica aqui pra você poder lacear o seu calçado, sem estragar ele e poder andar confortavelmente durante a semana. Então, vamos ao passo a passo, que é super fácil. Tenho certeza que você já deve conhecer essa dica de algum lugar, tá? Então, bora lá, que ela me ajudou muito e fez assim, ó, gente... Melhorava demais a qualidade de vida dos meus dedinhos no pé. Espero muito que gostem desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, gente, por favor, pra poder a gente fazer esse canal crescer e trazer cada vez mais pessoas lindas aqui pra acompanhar, tá bom? Um super beijo e até mais! Tchau! Confere lá as dicas! Então, pessoas, esses são os meus dois calçados que eu vou utilizar pra lacear, mas o principal do vídeo é esse mais clarinho, tá? E de preferência uma meia bem grossa, tá? Gente, se quiser usar duas, pode colocar duas, tá? Eu usei essa que ela é bem grossa, que eu gosto dela. Coloquei, coloquei o calçado, e daí você vai caminhando, já vai dando uma laciada nela, ela já vai andando, já vai esgaçando um pouquinho ali, principalmente ali na parte da frente, que é o meu problema, onde ela é muito estreitinha, muito curtinha. E olha que meu pé é bem fino, tá, gente? Aí, com o calor do secador em uma velocidade média, você vai aplicando principalmente nos pontos que você quer que dê aquela esgaçadinha no calçado. Aplica, deixa ali uns 5 minutinhos. Aí, depois, você vai modelando de novo, vai andando, vai caminhando, até você perceber que tá bem mais larguinho. Aí, você tira, coloca o calçado normal e tcharam! A mágica acontece, você pode andar com o seu calçado normalmente. Ai, gente, é maravilhoso! Façam em casa! Tchau, 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 tchau.